Hora, hein? Hora de começar o nosso programa BH Todo Dia aqui na programação do canal Viver Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. E eu gosto sempre de lembrar, como a gente está no YouTube também, além da NET, você pode assistir o programa a qualquer momento, a qualquer instante que você quiser. E nós temos vários horários alternativos também dentro da programação da NET. Então vale sempre o quê? Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia e boa tarde para quem é de boa tarde. Muito obrigado pela audiência e o papo de hoje do nosso BH Todo Dia é bem legal. Será que Belo Horizonte dá samba? Dá, sim senhor. É, Belo Horizonte tem humor também? Também tem. O stand-up tem uma história muito legal aqui na nossa capital. E é claro, né, esse samba e esse humor vão de Belo Horizonte para o mundo. Esse é o nosso papo de hoje, nesta sexta-feira aqui na nossa programação do canal Viver Brasil. E claro, né, para falar sobre os assuntos, a gente tem sempre convidados e convidadas. Mas eu vou te apresentá-los daqui a pouco, porque agora, maestro, roda a vinheta! Muito bem! Durante essa semana, a gente está comemorando um mês que estamos no ar na NET. Então, muito obrigado pela sua audiência. E, ó, eu estou te chamando aqui para você conferir o meu Instagram. Vamos lá, ó, Elias.sunshine. É isso mesmo, sunshine. O sol brilha para todos. Apesar de uma chuva danada aqui em Belo Horizonte, mas o sol sempre brilha. A gente sabe disso. E eu gostaria também que você acompanhasse, curtisse, se inscrevesse, acompanhasse os canais que nós temos nas redes sociais. E, especial essa semana, eu estou chamando muita atenção para o nosso Instagram. O Instagram do canal Viver Brasil. Vá lá, confira, participe, poste fotos, faça o seu comentário. Pode ficar à vontade. Ocupe esse espaço. Estamos há um mês transmitindo também pela NET, claro, canal 9 e 527 HD. E, por isso, a gente vai para Belo Horizonte, é claro. Também Betim Contagem aqui perto. A simpaticíssima Nova Lima. Vamos também para a cidade histórica de Sabará. E daí nós vamos para o interior de Minas. Então, eu queria mandar um abraço especial para Juiz de Fora. Um outro para o Vale do Aço, a cidade de Patinga. Tem também o Governador Valadares. Muito obrigado pela audiência. E, claro, o Triângulo Mineiro não podia faltar. O Beraba e o Berlândia. E que, se estamos no YouTube, a gente vai para o Brasil e para o mundo e que salta os mundos com o nosso BH todo dia, tá bom? Lembrando sempre que o nosso programa é uma revista sobre Belo Horizonte. A gente traz cultura, comportamento, personagens e personalidades, negócios e por aí vai. Muita gente para conversar, para a gente conhecer um pouco mais da nossa BH. E, por falar nisso, temos aqui os nossos convidados. Vou começar no estúdio, com um sambista. É, Minas da Samba, sim. Nós temos a presença dele, que é sambista e que tem uma história muito legal. E nós vamos conhecer um pouco mais dela, que é o Bruno Cupertino. Tudo bem, Bruno? Tudo jóia. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. O cara aprendeu. Cara, a galera do samba não é fácil, né? A malandragem já está ali. Muito bom mesmo. Vou te chamar mais de Cupertino, viu? Fica à vontade. Inclusive, prefiro. Prefere, porque do seu lado tem um outro Bruno. E aí a produção me quebra, né? Que é um humorista muito interessante. O cara tem uma história legal. É arquiteto também, viu? Que é o Bruno Berg. Tudo bem, Bruno? Tudo bem. Queria dar um... Cumprimentar a galera da minha turma. Uma boa madrugada para a galera que é da madrugada, que eu achei que ficou faltando aqui. Isso, boa. Gostei. Vou adquirir, então. Bom dia, porque é de bom dia. Boa tarde, porque é de boa tarde. Boa noite, porque é de boa noite. E boa madrugada, porque é de boa madrugada. Isso aí. E, aliás, tem muita gente, né, Bruno? Não, eu estou sempre lá. Muito legal. E nós temos uma convidada que vai entrar por link. É, ela está chique, agora só entra por link. É, vive Belo Horizonte, Paris. Belo Horizonte, Paris. Belo Horizonte, Paris. A gente nunca sabe onde está, então a gente marca por link. E é isso que ela está em BH. Olha que coisa, hein? Alívio Calisto. Alícia. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom juro, bom suar. A gente já fala, é tudo de uma vez. É outro nível também. Já me perdi ali na hora que... É, é outro nível. A gente só balança a cabeça, parabeniza e torce para tudo dar certo, né? Oh, Alívio, obrigado pela presença, querido. Que bom está aqui, querido. Bom juro, já estou ali. É, agora eu estou no meu momento. Bom suar, né? É, bom suar o pessoal ficou assim. É para suar bem, assim? Como é que é isso? Bom suar. É, é para noite. Boa noite. Agora, quando você vai dormir, é? Boa noite. Aí é para dormir. É boa noite de dormir. Gente, que coisa, hein? Muito bom, Aline. Aline, o seguinte. Nós sempre começamos o nosso programa, o BH Todo Dia, perguntando para os nossos convidados um pouco da relação de cada um de vocês com Belo Horizonte. Eu sei que você não nasceu em BH, mas eu queria que você contasse essa história para a gente. Conta um pouco da sua história e depois da sua relação com o BH, Aline. Ah, vim para cá, né? Nesse momento eu estou aqui. Eu vim para cá muito pequenininha, com cinco anos de idade. Eu nasci no Rio. Minha mãe é mineira e meu pai é carioca. E vivia, assim, a minha vida inteira praticamente em Belo Horizonte, né? Eu tive alguns anos fora quando eu fui estudar no interior de Minas, na cidade de Viçosa, né? Eu fiz geografia na UFV. Universidade maravilhosa, hein? Eu divido o meu tempo morando uma parte dele aqui em Belo Horizonte e outra parte na França, né? E Belo Horizonte, assim, eu me considero mineira, né? O povo fala que eu sou carioca, na onde? Olha o meu sotaque. Como é que eu falo que eu sou carioca, gente? Está lá no meu registro. Mas, né, a impressão, o meu falar, o meu viver é mineiro, né? E eu tenho muito orgulho disso, né? Belo Horizonte é uma cidade muito acolhedora. Eu não troco esse lugar por nenhum outro do mundo. Não adianta, entendeu? Não troco, não vendo, não faço nada. Belo Horizonte, para mim, é o meu lugar. Muito bom. Aline, me conte uma coisa. Eu tenho muita identificação com Belo Horizonte. Dizem que quem morou em Viçosa não aceita doce de leite. Tem uma qualidade por doce de leite, assim, acima da média, assim, o padrão, a régua está lá em cima. É verdade isso, Aline? Super verdade, gente. Está para existir, tá? E olha que eu sou doceira, como muito doce. Um doce tão bom como o doce de leite lá de Viçosa. Doce de leite Viçosa. Porque, gente, é gostoso demais. Não é à toa que eu já ganhei um tanto de prêmio. Vocês podem me apresentar aí, me presentear quando aparecer um novo, um isso, um aquilo. Eu provo, mas eu vou falar a verdade. O meu patamar para julgamento está lá no topo da cadeia. Bater o doce de leite de Viçosa é difícil. Aline, o que tem no doce de leite de Viçosa que mais te chama a atenção? Qual é o segredo? Ele tem uma cremosidade que é assim... Eu não sei explicar, sabe? É um sentir, né? Quando a gente põe ele na boca, ele derrete. É aquele negócio... Ele tem a textura, mas ela chega na boca. Eu não sei explicar. E é um doce que é doce, né? Porque é doce de leite. Mas, assim, não é enjoativo. Você come a lata e quando você vê, você já está comendo a metade da lata, gente. É um desespero. Nossa, tem que tirar de pé de mim, porque senão... Segura aí. Eu vou chamar um arquiteto para ajudar a entender por que o doce de leite de Viçosa é tão diferente assim. Pois não, Bruno? Vamos lá. Bom, lá na época em que eu estudei arquitetura, a gente estudou muito sobre doce de leite, sobre como é... Como é feito, né? A composição do doce de leite. Não, ele estudou... Não, o FMG. Não, eu estudei na UFMG. Mas ele tinha uma ligação com o pessoal lá em Viçosa e tal? É, porque na arquitetura todo mundo estuda doce de leite. É uma coisa normal. Mas... Tinha um tráfego de doce de leite, Viçosa... Mas eu acho que o grande diferencial é realmente a cocaína, né? Que tem... Me dá essa cremosidade. Nossa, gente, eu estou brincando pela mão daqui a pouco. O pessoal do doce de leite de Viçosa... Daqui a pouco o povo vai me chamar de viciado. E aqui, cara? Não, meu... Mas o vício é pelo doce. É, nossa... E a cremosidade? Você concorda com a minha? Não, o doce de leite de Viçosa realmente é muito bom. Ele é diferenciado. Tá. Cupertino, qual é o segredo desse doce de leite de Viçosa, na sua opinião? Cara, eu não sei. Eu acho que tudo que acontece em Minas Gerais tem um mistério, tem um brilho diferente. Então, o doce de leite de Viçosa não é diferente. Muito bom. Aline, agora falta só você me contar um pouco dos lugares em Belo Horizonte, onde você morou, que lugares que você gosta, que você destaca, bairros, lugares da cidade que te marcaram e te marcam, né, Aline? Sim. Ó, eu morei... Quando a gente chegou, logo que a gente veio do Rio, a gente morou no bairro Padre Eustáquio, bem na divisa do Padre Eustáquio com Dom Bosco, né? E meu pai tinha um boteco lá, que era o Bar do Carioca, que foi, inclusive, onde eu tive o meu primeiro contato com a música, porque de vez em quando tinha música ao vivo lá, né? Depois, a gente se mudou para o bairro Urca, aí já é mais periferia de BH mesmo, onde eu vivi muitos anos da minha vida, né? E é um lugar que, assim, eu tenho muito carinho, né? Foi a nossa primeira casa mesmo, onde a gente conseguiu sair do aluguel, comprar uma casinha. Então, a gente tem muita gratidão por esse bairro, sabe? Depois, eu, a gente veio para o bairro Glória, é onde a gente mora até hoje, né? A gente está aqui no bairro Glória, né? E você gosta de casa? Eu já morei também. Eu já morei na Lagoinha e já morei no Colégio Batista. Então, ou seja, eu já dei uma rodada por Belo Horizonte, viu? Aline, você gosta de casa? Ah, eu gosto. Ou apartamento? Eu gosto de casa, assim, eu morei em apartamento. Olha, eu morei em apartamento, eu me lembro vagamente no Rio, quando a gente estava, né? A gente ainda estava lá. E, na França, no período em que eu fico lá, eu fico em apartamento. Mas, assim, eu não gosto. Gosto de casa, eu gosto de um terreiro, eu tenho bicho, né? Então, é outro esquema, gente. Eu prefiro casa do que apartamento. Muito bom. De sambista para sambista. Cupertino, sua história com Belo Horizonte. Você nasceu aqui? Eu sou belo-horizontino, mais precisamente do Barreiro. Barreiro de cima. O Barreiro é uma cidade à parte, né? É, lá é muito grande mesmo. É, tem até o Cristo Redentor. Vila Pim, Vale de Atobá, Bairro Milionários. Barreiro de cima, Barreiro de baixo. Olha que loucura. E tem essa subdivisão. É. E aí, você, na sua infância, juventude, morava em casa, apartamento, como é que foi? Então, lá no Barreiro é a casa dos meus avós. Que legal, né? Minha mãe trabalhou muito a vida inteira, na década de 60, 70. Então, ela trabalhava em três hospitais e... Gente, três hospitais? É, três turnos diferentes. Que loucura. Aí, ela migrava de um hospital para o outro. Na verdade, ela morava no bairro em Contagem, no Conjunto Sandoval de Azevedo. Sim. Assim que me teve, mudou para lá. Mas aí, como não tinha tempo de ficar comigo... Com você? Eu fiquei... Eu fui para o Barreiro. Aí, foi maravilha. Fui criado por uma família linda, honesta, uma família negra que preconiza a essência do que a gente tem de melhor. E me tornei cidadão. Mas, estou tipo Aline, estou meio cigano. No Barreiro, já fui para o Colégio Batista também. Também? Já fui para o Renascença, já fui para o Santa Cruz. Agora, atualmente, estou no Rena, mas depois, estou pensando em voltar para o Barreiro também. E aí, casa, apartamento? Como é que é? É um misto. Foram casas, foram apartamentos. Atualmente, é uma casa com espaço bom também, onde a gente junta lá para compor, para cantar, para fazer farra. Cupertino, quando você sai de Belo Horizonte, o que você sente mais saudade daqui? Eu acho que é um pouco disso que a Aline diz. Belo Horizonte é uma cidade muito acolhedora, sabe? Assim, quando eu vou para outras cidades, e no período que estive fora também, não que as pessoas sejam frias. Acho que o termo correto não é esse. Mas, assim, a gente não tem esse carinho. Aqui, todo mundo quer abraçar, né? Você conhece uma pessoa pedindo informação na rua e já quer levar para casa para tomar um café. Não, quando você fala assim, Colégio Batista, a Aline falou também, será que a gente se encontrou lá? Tem algum amigo em comum? A gente sempre procura isso. É, pois é. Você começa a fazer... Quando ela falou ali, eu já fui fazendo o link, Lagoinha também, que ela disse. A gente já começa... Colégio Batista? Oi? A gente não falou até uma dor, porque olha que doideira. O meu marido ficou conhecido lá como o francês da Lagoinha, porque ele conversava com todo mundo, aí fez amizade com todo mundo, aí virou francês da Lagoinha. Muito bom. Agora, Bruno Berg, tem um problema aí também, né? Porque se falar mal de alguém, chega rápido no ouvido dessa pessoa aqui em Belo Horizonte. Reza a lenda. Chega aqui e reza a lenda que todo mundo conhece todo mundo, né? Não tem jeito. No máximo, todo mundo conhece alguém que te conhece. Isso. Então, é difícil você... Fofoca em Belo Horizonte, não dá muito certo. Bruno, você nasceu em BH? Nasci em BH, mas eu com seis meses mudei. Aí eu... Meu pai trabalhava em banco, a gente fez uma peregrinação. Eu morei muito pequeno em Entre Rios de Minas, depois fomos para Ouro Preto. Inclusive, eu morava ali, aquele casarão que desabou agora, a gente era vizinho dele. A gente era vizinho. Inclusive, a gente saiu de lá. Era 1984, que foi a maior chuva da história de Ouro Preto. Inclusive, o casarão vizinho ao nosso também desabou em 84 e a gente saiu de lá por isso, porque a gente teve que sair correndo... Eu era criança, né? Não lembro. Minha mãe que conta. Nossa. Teve que deixar tudo lá, não pôde pegar nada. Depois, os bombeiros liberaram, a gente entrou para pegar as coisas e aí... E aí, por causa disso, minha mãe ficou traumatizada e a gente mudou para Abaeté, que é de onde eu tenho as primeiras lembranças, assim, da infância. Só que aí meus pais separaram. Eu tinha ainda seis anos de idade, isso tudo aí aconteceu num período muito curto. E aí, vim morar em BH de novo. Minha mãe e a gente foi... A gente foi para a casa da minha avó e aí minha mãe construiu um barracão mesmo, assim, no fundo da casa da minha avó. E minha avó morava no bairro Santo Antônio, que era onde a minha mãe nasceu e cresceu. Foi a primeira casa ali, tipo... Que barato. A gente deu muita sorte que o Santo Antônio virou um bairro... Residencial. Um bairro... E um bairro nobre também, porque quando meu avô comprou lá, era tipo um brejo, assim. Foi a primeira casa da rua. Porque ele estava fora do contorno, né? É, fora do contorno ali. Era de periferia, assim. Que loucura a cidade cresceu. Mas aí eu cresci ali. Estudei no Bueno Brandão, quando era criança. E depois, a partir da quinta série, no Leopoldão, que é o Escola Estadual Professor Leopoldo de Miranda, que fica ali na Barão de Macaúba, pertinho da Prudente. Você morou no Colégio Batista também? Eu ouvi falar isso. A minha mãe já morou no Colégio Batista. Só que aí eu já tinha saído de cá. Aí não, Aline, pelo amor de Deus. Naquele prédio azul, que foi lá também. Que barato. Eu não sei se os profundos conhecedores de história podem até dizer melhor do que eu. Mas esse lance do Santo Antônio ter se formado, esse polo que é, faz parte do movimento migratório de Belo Horizonte. Antes, o centro de Belo Horizonte, que era referência de moradia de alto padrão, depois passou para Savassi, agora já está lá em Nova Lima. Era a Avenida do Contorno, que era para a cidade ficar ali dentro. Mas, cara, a cidade não cabe ali. Na década de, acho que, 50, quando meu avô foi ali para o Santo Antônio, Belo Horizonte ainda se resumia à Avenida do Contorno e alguns bairros fora ali. A Lagoinha, por exemplo, é o bairro fora do Contorno mais antigo, né? Porque ele foi montado pelos operários que vieram construir a capital. Eu ia dizer isso. Por isso, inclusive, que lá tem... Tanto que a Lagoinha é um bairro maravilhoso, que tem várias casas que trazem... A história, né? É, a história e semelhanças arquitetônicas, por exemplo, com os casarões da Praça da Liberdade e tal. Bem lembrado. Porque quem estava construindo os casarões estava morando ali na Lagoinha, era o bairro operário. E aí a população negra ficou nessa periferia, porque era uma coisa de higienizar a cidade. Mas não teve jeito, isso aí não acontece. Mas, claro que a gente traz essas marcas, não tem muito jeito. Sim, é a parte do samba. Está muito legal a Lagoinha. Bem lembrado, Aline. Sonte, ele tem lugar, local de nascença. A nossa pequena África, né? É a região ali da Lagoinha. Muito bom. Aline, você é uma estudiosa de samba. Não só toca, canta, compõe, mas você tem isso, né? Você estudou a história do samba de Minas, não foi? Eu fiz, na minha graduação, o estudo sobre identidade e representação do subúrbio através do samba. Na época, eu estava muito ligada ao Rio, ao pessoal da Portela. Então, eu estudei o bairro de Oswaldo Cruz. Mas, paralelo a isso, eu fiz um estudo dos sambas em Minas Gerais. Inclusive, quando eu construo o repertório do meu primeiro disco, ele tem samba de vários compositores, assim, de vários cantos de Minas, de Uberlândia, da Zona da Mata, de Belo Horizonte. Porque Minas Gerais tem um histórico com samba muito forte, né? Vários nomes de destaque saíram daqui, né? Muitos foram fazer, de fato, carreira no Rio, mas tiveram aqui o seu início, né? A própria Clara Nunes é um grande exemplo, né? E dentre tantos outros. A Taufo Alves, Ari Barroso, né? E vambora, né? Mas a Clara realmente é um grande exemplo. Geraldo Pereira. Eve Cordovil, que também fez algumas machinhas. Muita gente. Deixa eu voltar aqui no Bruno Berg, porque tem uma história, essa da arquitetura. Por que você escolheu fazer arquitetura? Que história é essa? Eu sempre gostei muito de trabalhar com coisas ligadas à criatividade. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre gostei de exatas, assim. Matemática sempre foi minha matéria favorita. Física, eu adorava. E na época de colégio, peguei aquele guia do estudante, né? Pra fazer aqueles testes vocacionais e tal. Onde é que eu me encaixo? E aí, eu fiquei entre fazer comunicação ou arquitetura. E aí, eu fui na arquitetura pela questão da exatas. Na época, era vestibular ainda que fazia. Então, a minha segunda etapa no vestibular também seria matemática e física. Eu teria um pouco mais de chance. Boa. Porque vindo de escola pública pra entrar na UFMG era bem... E deu certo, né? Deu certo, deu certo. Você chegou a formar em arquitetura? Formei em arquitetura, eu trabalhei. É engraçada essa história que, tipo, o último projeto que eu assinei como arquiteto foi o restauro. Eu trabalhei muito tempo como patrimônio. Foi o restauro do Cine Brasil, na Praça 7. Maravilha! Que legal! E quando eu tava fazendo aquele projeto, eu nunca imaginei que um dia eu pisaria num palco. É mesmo! É, e hoje em dia, vira e mexe... É, vira e mexe... O primeiro especial de comédia que eu gravei, que foi junto com Desculpa Qualquer Coisa, que tem o Tiago Carmona, Bruno Castoli e João Basílio, a gente gravou lá no palco do Cine Brasil. Então, foi... Muito legal! Foi muito especial, assim, pra mim. Boa! Vamos fazer o seguinte, Cupertino, vamos colocar o instrumento pra tocar e fechar esse bloco? Pode ser? Vamos lá, vamos fazer uma referência nossa. Pode ser? Pode, por favor. Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro e de um tamborim. Oh, tá legal, tá legal, eu aceito o argumento. Muito legal, cara! De quem que é essa música? Paulinho da Viola. Isso. E por que você escolheu ela? Então, agora nós vamos entrar numa outra Seara, né? Ótimo, vamos lá. Não sei se está com o tempo. Tem um minuto, mas a gente vai para o intervalo e depois volta. Mas assim, o meu ofício primeiro é ser compositor. Então, eu trago um pouco das minhas referências e um pouco também das minhas músicas, para poder fazer um link entre o que eu estou fazendo e aquilo que eu me espelho para ser compositor. Boa! E faço parte de uma linha de compositores e cantores, né? Porque é muito difícil você chegar na Aline, quando ela vai gravar um disco, tem milhões de versões em cima dela. Então, é uma forma que eu encontrei para dar vazão às minhas composições, às minhas músicas, porque a gente tem grandes cantores, grandes intérpretes e é uma disputa muito acirrada para conseguir chegar até eles. Isso é legal, o samba tem muito disso, né? É, compositores, cantores. É, compositores, cantores. E muitas pessoas são compositores e a gente nem sabe, né? Sim. Eu fico impressionado, por exemplo, Toninho Gerais, né? É um grande compositor, canta aqui, mas muitas das suas composições estouram com outros artistas. Com outras pessoas, isso mesmo. Então, o sambista é meio desapegado um pouco também, né? Mas, principalmente, o compositor tem que ser, porque se ele ficar com apego à música, a obra dele não anda. Ela anda de duas formas. Através da materialização por si e através de intérpretes, no caso, igual a Aline. E aí o intérprete põe o seu jeito ali, né? Você não pode ter ciúme, né? E tem uma história muito engraçada que é o seguinte. A música, ela começa a se tornar orgânica. Quando ela sai de mim, ela sai de uma forma. Isso. Quando ela passa para o intérprete, ela muda, porque ela pega o DNA do intérprete. Do intérprete. Boa. Legal demais. Então, o sambista não pode ser ciumento, viu, gente? Já vai a primeira dica aqui. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já com esse papo legal, Aline, o samba e o humor. E, claro, a história de Belo Horizonte, de BH para o mundo. Valeu demais. Intervalo e a gente volta em instantes. Obrigado.